Mais um dia aqui no PodCheck, respondendo as perguntas e dúvidas de vocês. Vou me intrometer no relacionamento alheio, vem aqui ó, escutar o problema alheio. Mas antes das perguntas, vale lembrar que não sou coach, não sou psiquiatra, psicanalista, não sou nada além de enxerida que gosta de dar opinião na vida de vocês. Minha angústia é, eu tenho satiríase e isso me deixa muito pra baixo. Perdi todos os meus relacionamentos. Satiríase, gente, é a ninfomania masculina. É normal os homens gostarem de sexo. E é normal também eles pensarem mais e falarem mais do que realmente fazerem sexo. Mas, quando você tem satiríase, isso foge do controle. Se torna um transtorno psiquiátrico mesmo. O sexo, ele passa a dominar os seus pensamentos, ele passa a dominar suas ações, sua vida praticamente. Tudo que você faz é impulsionado pelo ato sexual. Você quer transar o tempo todo, você quer pensar em sexo o tempo todo. Você pensa em sexo o tempo todo. Até onde eu sei, isso não tem cura. Mas tem como você controlar esses impulsos. Então, o que eu recomendo pra você, até pra você conseguir se relacionar com outras pessoas, é procurar ajuda médica. Porque, em alguns casos, tem tratamentos que precisam de medicações pra você ter esse controle. Em alguns casos, é indicado também terapia. Tem terapia com grupos anônimos. Eu vou, inclusive, deixar aqui no link do vídeo um grupo de apoio que pode auxiliar você aí, que tá passando por isso, que passa por isso, não só do sexo masculino, como também do sexo feminino. É, pessoas que têm impulsos sexuais. Então, esse grupo de apoio, ele faz reuniões online, pelo Zoom, ou por telefone mesmo. E também reuniões presenciais aqui em São Paulo, tá? É um grupo que não cobra taxa de inscrição e também não cobra mensalidade. A mina que eu estou curtindo vai mudar de cidade. Não sei se dou continuidade no lance. Bom, se você levar em consideração o preço do combustível, acho que a sua resposta já tá aí, né? Mas vamos lá. Eu acho que você tem que pensar em algumas questões. É muito longe pra onde ela vai se mudar? Vai ter um custo pra você ficar indo e voltando de lá? O seu tempo. Você vai ter tempo pra isso? Você tá afim? Vale a pena tudo isso? Se você pesar e achar que vale a pena, que é uma pessoa bacana, legal, pouco importa pra você essa distância, então, se joga na estrada, bebê. Eu, no meu ponto de vista, eu olharia isso como um cara até que tem atitude, que sabe o que quer e que vai atrás. Kellen, quando o cara te ignora nas mensagens, demora dias pra te responder, significa o quê? Significa que ele tá dando atenção pra outra pessoa que ele acha que tem um potencial maior que você. Desculpa a sinceridade, mas é isso. Entendeu? Quando a pessoa, ela tá interessada em você, gente, ela vai arrumar um tempo pra te responder. Quando a gente quer alguma coisa, a gente desprende de tempo que, muitas vezes, a gente nem tem pra fazer aquilo que a gente quer. Pra estar com a pessoa que a gente quer. Então, se a pessoa não tá te respondendo, tá te ignorando, tá te deixando no vácuo, é porque ela tem algo melhor em vista. Tenho um filho, sou mãe solteira. Devo mencionar isso logo no primeiro encontro? Sim. Ter filho não é crime nenhum. Tem problema nenhum criar um filho sozinha. Eu acho que isso deve ser até motivo de orgulho pra você. Você tem que falar e tem que falar com a boca cheia. Se isso for um empecilho pra pessoa continuar com você, você já vai descobrir logo no primeiro encontro e já vai se livrar do embuste. E foi mais um PodCheck respondendo as perguntas de vocês. Tem dúvida? Quer contar a sua história? Quer a minha opinião de enxerida mesmo? Manda pra gente. Repetindo, pode mandar pelo Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, ou no e-mail que está na descrição do vídeo. E ó, vem escutar o problema alheio.